Olá pessoal! Como vocês estão? A gente já está gravando essa videoaula para vocês na semana de prova, tá bom? Para a gente conseguir terminar essa unidade, ok? Então, vamos lá, galera! Abrindo os livros, abrindo os livros, página 12, ok? A gente já vai esperar. Página 12, ok? Já abriu o seu livro? Muito bem! Bom, vamos ler o título, ok? Como você se sente quando você enfrenta novas experiências? A teacher, eu amo, eu amo! Eu também, eu gosto bastante. Mas tem gente que não gosta muito, não é verdade? E nós vamos falar aqui sobre duas pessoas que a gente já conhece. Você lembra do John e do Mike? Pois é, pessoal, um primo não gostava muito de ir para o campo, mas vamos ver como ficou o final dessa história. Você lembra dessa história? Que ele não gostou do campo, o odiou, enfim. Mas vamos ver qual é o final, o que aconteceu com o Mike. Bom, pessoal, número 1, John takes Mike out to the field. Então, o John leva o Mike, tá bom? Para o field, para o campo. Here comes Harry. E aqui vem o Harry. Teacher, quem é o Harry, teacher? Vamos ver agora. Ah, então o Harry é o horse, é o cavalo do John, tá bom? Teacher, quem é o John? Esse boy aqui, ok? Então, o Harry, ó, is the animal. É o animal aqui atrás, ok? Número 2, número 2. John and Mike have a picnic. Muito legal, very good. Nós também falamos sobre picnic, ok? Então, eles estavam fazendo um picnic. Harry wants to eat too. Hum, o Harry também quer, ó, eat, comer, com certeza, né? Lembra lá que no picnic a gente come muitas fruits, muitas frutas. Número 3, número 3. Mike feeds Harry. Então, o Mike, ó, que não gostava de animals, nada, feeds Harry, alimentou o Harry. Hum, eu acho que o Mike está mudando. An apple, com uma maçã. Lembra dessa palavrinha? Harry likes apples. E o Harry, ó, likes apples, ele gosta de apples. Pessoal, o Mike gostou do Harry. Oh, my God, yeah? Ele não gostava, né, de animals, nada. Mike wants to ride him. E o Mike, né, quer montar no Harry pra ele cavogar, pra ele andar, né, pelo field, pelo cão. Bom, pelo que me parece, o Mike mudou de opinião. Yes? Número 2, pessoal. Look and complete. Você precisa olhar a imagem, tá? E completar com os nomezinhos. Harry. Harry. É onde você vê a imagem do Harry? Precisa escrever, tá bom? Precisa olhar a imagem, quem é o Harry? E escrever embaixo. John. Quem é o John? Mike. Quem é o Mike? Tá bom? Eu vou ler aqui as frases, tá bom? Tananã likes cookies. Alguém gosta de cookies. Mas quem é essa pessoa aqui na foto? É o Harry, o John ou o Mike? Two. Tananã likes apples. Gosta de maçãs. Mas quem é essa pessoa aí na picture, na foto? Three. Tananã likes sandwiches. Gosta de sanduíches. Ok. Mas quem é essa pessoa na foto? Bom, vocês podem pausar esse vídeo agora, now, para fazerem essa atividade, ok? Já pausaram o vídeo? Very good. So, next page, guys. Próxima página. Vamos continuar e ver como essa história vai terminar. Porque essa história vai terminar, não é verdade? De alguma maneira, a story vai terminar. Mas como será o fim, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos fazer a leitura agora do number five, do número cinco aqui. John puts the saddle on Harry, né? Então, o John coloca a saddle, que é a sela, no Harry. Para você montar no cavalo, precisa ter a sela, tá bom? Mike is excited. O Mike está muito animado, correto? Porque ele nunca, né? Deve ter montado no cavalo. It's his first time, ó. É a primeira vez on a horse, né? Montando em um cavalo. E você? Você já andou a cavalo? Se sim, é só mandar mensagem através do Class App, contando a sua experiência, ou na nossa aula online, tá bom? Na próxima semana. Eu vou adorar saber a sua história, ok? Se sim, John and Mike go for a ride, né? Então, eles vão, né? Tá volgando, né? Passeando mesmo no field, no campo. They are having a lot of fun. Eles estão se divertindo bastante. Ok? A lot of fun. They run fast. Eles correm rápido, né? Eles estão andando bem rápido a cavalo, tá bom? In the field, no campo. Seven. Uh-oh. Hum, parece que alguma coisa aconteceu. Estava muito bom, né, pessoal? Vamos ver o que aconteceu. Bom, his face, ó. O rostinho dele. Bom, não sei. Vamos ver. Mike falls in the mud. Oh, my God. Pessoal, olha só onde é que o Mike caiu. Ele caiu uma lama. Gente, eu imagino o Mike que não gostava de se sujar. De tocar no zênimo, de nada. Cai na lama, no mud. Oh, my God. John gets up to help Mike. E o John, ele sai, ó. He gets up, ele desce rapidinho. To help Mike. Para ajudar o Mike. He is worried. Ele está preocupado. E eu também ficaria. Porque o Mike, né, pessoal? Era um pouquinho rapidinho. Ele acha que o Mike está, ó, médio. Um pouquinho irritado. Mas vamos ver qual vai ser o final. Tomara que o Mike tenha mudado, né, pessoal? Eight. But Mike isn't mad. O Mike não está irritado, mal-humurado, não. E o sad, né? Ao invés disso. He smiles. Olha que sorri. He smiles. And laugh. E ri. Olha, pessoal. O Mike mudou. John laughed too. E o John acaba rindo também. Ok? Living in the country is a lot of fun. É verdade. Morar, né, no campo is a lot of fun. É muito legal. É muita diversão. E você? Tem uma experiência também no country, né? No campo para contar? Continuar online, através do class app, ok? Bom, mas nós temos aqui mais uma activity, né? Mais uma atividade para vocês. Number four. Look, think and circle. Pessoal, aqui no number four, nós temos algumas palavrinhas, tá bom? Eu vou pedir que vocês prestem atenção, por favor, aí no book de vocês. Tá bom? Prestem atenção aí no book de vocês, porque aqui não está aparecendo. Deixa eu tentar entrar no book de novo. Para ver se vai aparecer, ok? Vamos ver se vai aparecer para vocês, porque não estava aparecendo. Ah, agora foi, ok. Então, pessoal, vamos lá então. Number four, número quatro. Agora foi. Então, number four. Harry is. Harry is. Como está o Harry, pessoal? O Harry está o quê? Thirsty, com sede, ou hungry? A segunda palavrinha, com fome. E aí, como é que o Harry está? Thirsty, com sede, ou hungry? Com fome. To. John is. John is. Lembra que o John é o pininho? E aí, pessoal, como é que o John está? He is worried. Ele está preocupado com o Mike. Ou he is sad. Ele está triste com o Mike. Hum, como ele ficou? Three. Mike is. E o Mike? Pessoal, como é que o Mike está? Mike is mad. Mad. Hum, irritado, chateado. Ou Mike is happy. E aí, pessoal? Bom, vocês precisam sublinhar, tá bom? Ou circular, enfim. Precisam marcar a palavrinha correta, ok? Bom, podem pausar esse vídeo para fazer a atividade. Pausaram o vídeo? Já fizeram? Very good. Agora, nós precisamos ir para a page 56, página 56, pessoal. Lá no finalzinho do book. Vocês já estão acostumados, né, pessoal? Lá no finalzinho do book. Ok? Bom, o que... Sorry, 56. No, 57. Perdão. 57, pessoal. O que vocês vão fazer aqui no número 3? Número 3. Connect the dots. Você vai ligar os pontos. Os dots. Then enter and color. Depois vocês vão responder essa perguntinha que está aqui. E vão colorir. Teacher, é muito difícil. No. Vamos embora lá. Aqui nós temos aquela imagem que o Mike cai no mud, né? Cai no barro, na lama, enfim. Vocês vão precisar ligar os pontinhos, ó. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Estou ligando, ó. 5, 6, 7, 8, 9. Não pode sair ligando como a gente quer, não. Tá bom? Tem que seguir a ordem. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tá bom? Igualzinho a teacher fez, ó. 9, tá aqui. Aí o 10, ó. Tá aqui. 11, 11. Aqui embaixo. 12, o 12. Está aqui. Estão vendo? Então, eu estou ligando, ó. Seguindo os numbers. Seguindo os números. 12, 13, né? 13. 13, 14. 14. 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17. E eu vou montando o corpinho dos personagens. Depois disso, vocês vão responder essa perguntinha aqui. Are you mad? E aí, você está chateado? Qual foi a resposta do Mike? Se você prestou atenção na aula, você sabe. Yes, I am. Eu estou chateado. Oh, no, I'm not. Oh, não. Não estou, não. Você vai escrever aqui, tá bom? E depois de ligar os pontinhos e responder, é só pintar. Color, ok? Meus amores, eu espero que vocês façam uma boa prova, porque afinal tem a prova. Que vocês assistam essa aula e se visitem fazendo a pintura. Tudo com muito cuidado. Se quiserem mandar a foto para a picture, eu vou amar, ok? Muito obrigada por terem assistido. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho